Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro, eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero, às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Tenho paz, não posso entender No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer Tenho paz Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro, eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero, às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Tenho paz, não posso entender No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer Tu tens o universo em tuas mãos Quem poderia me roubar Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor A tempestade não me alcançará Se estou contigo eu tenho paz Tenho paz, tenho paz Tenho paz, em Cristo eu tenho paz Tenho paz, eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Tenho paz, não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Tenho paz Tenho paz, não posso entender No meio do deserto, eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor